Olá, seja bem-vindo ao CREFTO. Começamos nosso resumo semanal com mais uma vitória do CREFTO 2. Foi aprovado o projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Boró e Vera Lins, que institui o dia do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, comemorado no dia 13 de outubro, entre no calendário oficial da cidade, contribuindo para a valorização das profissões, na medida em que favorecerá ações que poderão ser realizadas neste dia. A atual gestão do CREFTO 2, mantendo o pioneirismo, cria a Câmara Técnica de Fisioterapia no Sono, primeira do sistema COFITO-CREFITOS, e compostas por profissionais com expertise no tema. A ideia é promover a nova área de atuação reconhecida recentemente pelo COFITO e ampliar o acesso da população aos serviços com qualidade. Certo de que a construção coletiva enriquece o trabalho em prol da saúde da população, foi enviado um ofício propondo o agendamento de reunião com o presidente da EBSER, com o objetivo de alinhar ações ampliadas para o desenvolvimento dos serviços de fisioterapia e terapia ocupacional, incrementar a prestação de serviços de saúde e a qualidade da assistência à sociedade, além de assegurar a convocação dos profissionais aprovados dentro do quadro de reserva, para que possam suprir as carências assistenciais nas unidades de saúde previstas em concurso. Vale lembrar que tudo isso resultou após uma reunião realizada no Conselho com um grupo de profissionais aprovados em concurso e não ainda convocados. O projeto CREFITOS-2 Intenerantes realizou capacitação em fisioterapia no câncer de mama em Sapucaia. O evento, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sapucaia, teve como objetivo capacitar profissionais fisioterapeutas do município que atuam na área ou prepará-los para tal. Ação esta que facilitará a execução da lei estadual aprovada de autoria pela deputada estadual Tiaju, que garante fisioterapia nos hospitais públicos para mulheres mastectomizadas. O CREFITOS-2 já organiza ampliar esta atividade para todo o estado do Rio de Janeiro, em prol da população e dos profissionais. Para saber na íntegra todas as notícias e para ficar por dentro de todas as ações do Conselho, continue acompanhando o site do CREFITOS-2, as redes sociais e o nosso canal no YouTube. Ative o sininho, curta, comente, compartilhe e nas plataformas de streaming de áudio, siga o nosso podcast Dois Toques. Ficamos por aqui, até a próxima semana.